Parabéns ao município por estar a salvaguardar algumas das riquezas que temos. Temos muitas, mas esta patrimonial é importante. E não se esqueça que isto gera riqueza, mas a maior riqueza são as pessoas. E esse cuidado está expresso na apresentação que foi feita. E eu fico de fora, não há problemática, eu fico de fora. E este, como disse a doutora Sá, este programa, bem, é o primeiro programa da Associação de Dignitude. E como ela referiu, o que preside o signo desta associação é conseguir que os nossos considerados tenham acesso ao medicamento, aqueles que mais dificuldades têm de conseguir, mas que o tenham com dignidade. Foi, por causa da proximidade, fomos tomando consciência. Não só que havia falta de possibilidades de recursos a condições de vida dignas, mas uma coisa muito fundamental, que é o facto de haver gente que tinha e está circunstancialmente na pobreza. A gente que ia à farmácia e, com muita descrição, mostraram a receita e diziam com frequência qual é que destes medicamentos me vai fazer melhor. Porque só podiam comprar-me. E foi assim que, num diálogo com a indústria farmacêutica, a associação dos farmacêuticos, que tem sido expressado maior na Associação Nacional de Clamáceas, pensar-se nesta associação, que todos os cidadãos possam ter, os carenciados, claro, como foi aqui, acesso ao medicamento. Não vale de nada pensarmos em crescer, do ponto de vista de riqueza, se não atendermos a esta dimensão da dignidade humana, da coesão enquanto seres e esta coesão territorial. É com o maior orgulho que nós tínhamos um programa de apoio ao medicamento, com facilidade aderimos a este programa que está, digamos, mais operacionalizado, que devolve ainda mais dignidade ao cidadão. Estou em crer que com este programa nós temos muitas condições para chegarmos àquele que é o nosso grande objetivo. Eu devo-vos dizer que, face aos dados que tenho anteriormente, gostaria de chegar, no final deste ano, mais de 200 famílias, 200 cartões que pudéssemos atribuir. Nós, de facto, no Executivo temos uma obsessão muito grande para criar riqueza. Mas a criação da riqueza não é por si só uma obsessão, não é um fim em si mesmo. Nós fazemos, um bocadinho como o robinho dos bosques, fazemos para redistribuir. E é por isso que ainda ontem aprovámos as nossas prestações de contas, onde 63% do nosso orçamento, das nossas despesas, é consumida, sobretudo, fundamentalmente na área social.